Sejam bem-vindos à nova série Modpack do canal, com vários Youtubers, novos biomas, novos mods, espadas incríveis e o melhor, a volta do canal LGGJ. Isso tudo e muito mais em Minecraft Odisseia. Aviso importante. Começou, viu? Tamo junto, galera. Tamo junto, galera. Valeu! Vamos bater a música, mesmo. Vamos bater a música, cada música. Eita, quase cair já, pelo amor de Deus. Realmente, como eu disse, acaba de começar Minecraft Odisseia. Como vocês podem ver, isso aqui é uma série da Irmandade. É óbvio que ia ter uma carteira. Tem que ter. E a gente tem 1412 bufumfas. Salar mínimo. Por sinal, logo quando começa, a gente conseguiu aqui um amuleto que dá pra gente velocidade de... Pra correr. Vamos testar. Uh! De nada. De qualquer forma, eu comecei aqui rapidinho agora, longe do pessoal, por um simples motivo. Eu tenho muita coisa pra falar. Mas primeiro, eu vou quebrar essa obra aqui, que acho que vai demorar um pouco. Aí, foi. Vocês viram um assovio também? Foi uma pessoa, foi algum mob? Quem fez isso? Ele não foi. Vou perguntar ali pra ele. Calma aí, que eu fiquei curioso com isso aqui. Ô, 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 Zé, pelo amor de Deus. Tinha alguém assoviando perto de vocês também? Não. Mano, eu não sei se é um mob, mas eu vi um fi ruim, sabe? Ixi, mano, eu acho que deve ser aí na rua do seu, onde você mora. Não, não, eu moro em prédio. Será que foi um passaro? Você não tá gravando com a janela aberta, não? Não. Deve ter sido um passarinho, então, mãe. Às vezes, é, às vezes. Ô, toma aqui pra você, cara, pra ajudar. Toma aqui, então, peraí. Pra ajudar. Toma aqui pra ajudar. Não, valeu, pode ajudar. Ô, depois, vamos minerar junto. Tá difícil de minerar? Bora, bora. Onde você vai morar? Pra lá. É, eu vou morar nessa floresta amarela, só que não nela. Um pouquinho no final dela, sabe? Eu não sei exatamente onde eu vou morar, por causa que o mente, ele escolheu uma montanha de neve pra ele morar. Ele falou assim, a mara é do meu lado. Eu falei, tá bom, só que eu não sei onde que é. Eu tenho que perguntar pra ele ainda. É, vamos, depois vai lá pra roubar ele. Mano, eu vou começar a catar madeira aqui. Se você quiser minerar, eu tô ali. Ah, não, na hora de minerar, nós se chamar, então, beleza? Beleza, beleza. Valeu. Deixa eu pegar aqui o meu item inicial, porque como eu queria explicar pra vocês, na hora de minerar, eu vou ir com alguém, porque aparentemente tá um pouco difícil minerar nesse modpack. Mas a gente vai ter que testar, né? Enfim, estamos aqui em Minecraft Odisseia e eu não vou mentir. Eu tô extremamente animado com essa série. Como vocês sabem, o canal ficou um bom tempo sem vídeo. Acho que foi mais de um mês. E na hora de voltar aos vídeos, eu queria voltar com alguma coisa que eu soubesse que eu ia me divertir e gostar bastante. Não é à toa que quando a gente tava montando a ideia de fazer uma nova série, a gente tava pensando em fazer várias possibilidades, desde uma série RP, alguma continuação de alguma série ou algo do tipo. E eu falei assim, galera, 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 nós podia fazer uma série que nem o DeepCraft. Coloca infinitos mods, torna o mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo maneiro. Não é à toa que todo mundo gostou dessa ideia de série e a gente tá fazendo ela aqui. Eu vou contar um fato curioso pra vocês, que eu não sei se ninguém da série vai contar, mas é segredo, viu? Não conta pra ninguém aqui, segredo. Essa série aqui, ela quase foi de Minecraft Super no primeiro dia. A gente montou o modpack, configurou tudo certinho e começou a gravar. Antes de eu terminar o meu primeiro episódio, o mapa corrompeu e nós tivemos que deletar tudo. Então estamos na versão 2 aqui já. Quase que a série começa e acaba no primeiro episódio, mas nós conseguimos descobrir a tempo. Ainda bem. Ó, de novo! Ah, descobri, ó. É quando aperta o botão de quebrar todos os blocos. Ó, gente. Vou colocar a madeira pra me ver. Sabe aquele... Sabe o botão de quebrar todos os blocos? Seis. Você apertar ele e faz um fio, hein? Aperta, ó. É, eu sei. Eu não tô escutando o assobio do seis, não. Não? Eita, o Cardin já foi. Ele morreu pro... O Cardin morreu pro pisonho. Esse assobio... Ô, LG, é pra chamar o baú com perna. Ah, então é isso. Agora tá tudo explicado. Ó, Raul, toma aí pra você. Obrigado. Deixa eu fazer uma fornalha aqui, porque eu quero começar a esquentar nossos itens. Bom, como vocês podem ver, deixa eu só colocar madeira aqui, o seu rio pra esquentar. Eu já separei alguns itens que eu quero fazer aqui hoje. Obviamente, uma mochila, uma pedra de teleporte, uma picareta, machado e pá numa só. E uma armadura aqui, até que é um pouquinho difícil de fazer, mas eu tava vendo no site do mod dela e parece bem maneira. Então, eu quero fazer ela. E como o próprio nome da série diz, Minecraft Odisseia. Pra quem não sabe, Odisseia significa, ó. Significa que é uma aventura cheia de coisas inesperadas. Uma coisa da hora. Eu já planejei bastante coisa pra gente fazer. Um dos nossos objetivos dessa série é fazer uma espada. Uma espada única. Surreal e nunca visto antes. Uma espada capaz de derrotar em apenas um hit, que baixem na velocidade infinita e o melhor. Caso ela não derrote o player, ela arranca corações dele. E é roxa. No caso, a Espada Suprema. Essa espada Suprema, eu contratei um criador de mod pra fazer ela pra mim. E olha o craft dela. Pra fazer ela, eu preciso de uma vara do Andy. Dois desse núcleo aqui perfeito. Que pra fazer um, usa mafo do dragão e quatro. Eu vou glorioso. Que usa quatro do extraordinário bloco de netherita. Que usa quatro magnífico, que usa uma estrela do nether. Que por aí vai, 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 blá, 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 blá. Resumidamente, infinitos itens. Outra hora eu faço até a conta pra gente saber o que a gente vai precisar. Ah, mas por enquanto, pelo amor de Deus. Além disso, eu quero fazer algumas armaduras, explorar algumas dimensões e alguns mods legais que a gente não mexeu ainda no canal. Olha que delícia estrutura aqui. O bom dela é que chega em bloco de trigo, que é comida, né? Vamos aqui que eu vou apresentar de comida já. Tô precisando já, na real. E o bom é que, enquanto eu tô explorando, eu posso explicar várias coisas pra vocês que eu tenho que explicar sobre essa série. Eu vou pegar essa sacolinha aqui, ó. E essa sacolinha, pra quem não sabe, eu posso levar itens comigo nela, ó. Se liga. Olha, ó. E os itens continuam aqui. Ó, essas linhas eu vou pegar. Ah, essas comidas de peixe parecem muito boas. Olha o quanto elas dão de regeneração de fome. E é isso. Essa eu não sei se eu vou usar, então eu não vou pegar, não. De novo, Carlinho. E olha, aqui é bem legal, né? Tem uma casa botânica e tudo mais de abelhas. Bom, eu tenho que pegar algum local pra ser minha base inicial, antes de eu construir a milha em si. Mas como vocês vão notar vendo esse vídeo e os outros, nessa série eu vou tentar fazer todos os vídeos serem gigantes. Vídeos de 30, 40, 50 minutos, uma hora e por aí vai. O que, em contrapartida, não terá vídeos todos os dias. O meu plano é conseguir fazer vídeos legais, que eu goste e que eu acho que vocês vão gostar de assistir. E vocês tenham muito conteúdo pra ver no vídeo. Em vez de ser só um vídeo curto, que teve que fazer tudo rápido pro vídeo ficar dinâmico. Não, eu quero mostrar as partes legais, que normalmente a gente não mostra. Uh, baú escondido. Ó, batatinha. Uh, e... Isso, ó. Vamos ver o segundo andar aqui. Eu queria aproveitar que eu tô nessa vila aqui pegar uma cama, né? Tem aqui mais um baú aqui. Uh, peitoral de ferro. Valeu. Coro eu vou precisar pra fazer a mochila. Ó, a real é que eu acho que eu já consigo fazer minha mochila. Será que tem uma bancada aqui em algum lugar ou tem que fazer? Não é? Eu faço aqui uma bancada de trabalho. Um dia no meu inventário eu fiz uma mãe. Tá, tudo bem. Eu só preciso fazer um baú. Clica na mochila. E... Voilá. Agora, nós temos uma mochila. Tem um espaço até que legal pra guardar coisa. Depois eu quero evoluir ela pro nível ferro, pra caber mais itens. E também, quero mudar ela pra roxo. Mas, por enquanto, deixa eu pegar meus bloquinhos de trigo aqui que eu preciso. Boa, 43. E vamos fazer pão pra série toda. Pô, na real, eu tenho muito pão. Será que eu consigo vender pra alguém? Tipo, tem dinheiro aqui. Por que não? Pera aí, deixa eu guardar tudo que eu não tô usando. Só pra ficar organizado. Pronto. Ó, olhando no mapa. O House e o Delete tão pra um canto. O Serra e o Craninho pro outro. O Dino tá pra cá. O Mente parece que tá parado, né? Vamos tentar ir até o Dino. Uou, mais uma casinha. Eita, caí na caverna. Na real, tá de noite. Vamos ser inteligente e vamos tentar dormir aqui na casa. Boa, dormimos. Vamos para essa zumbi zaiada queimada e nós podem sair. Na real. Opa. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Homem. 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 Foi. Na real, deixa quieto o plano de tentar vender o item pro Dino. Porque ele tá longe e vai que ele não conta. Deixa eu aproveitar enquanto ainda não tô indo minerar junto com ninguém. Pra eu poder falar pra vocês os meus planos. Eu acho que vocês vão querer saber. Tudo começo de série, eu gosto de explicar minhas ideias. Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho melhor o porquê eu não tô mais postando em irmandade. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer como youtuber é me explicar quando eu não termino alguma coisa que eu começo. E há muito tempo atrás eu tinha falado que eu não ia mais parar séries no meio. E de fato eu fiquei mais de um ano, eu acho, sem parar nenhuma série no meio. Apenas aconteceu agora com irmandade. A real é que produzir Minecraft Survivor não tava mais me fazendo feliz. Eu realmente não tava gostando. E quando eu virei youtuber, eu coloquei na minha cabeça a seguinte coisa. A minha ideia é criar meus vídeos com dois intuitos. Eu ficar feliz com eles e quem assistir ter um dia melhor com eles. Eu já falei isso diversas vezes no canal e tudo mais. E chegou um momento que eu não tava mais gostando de fazer. Aí eu simplesmente, eu ia gravar e tava ficando assim ó. Tá ligado? Aí eu não conseguia mais. Aí eu deixava pro outro dia. Aí eu ficava de novo. Aí eu deixava pro outro dia, eu ficava de novo. E quando eu fui ver, eu tinha criado outro canal. Tinha postado um mês de vídeo no outro canal. E esse aqui tava um mês sem vídeo. Tanto que eu continuo postando vídeo no meu outro canal. Se vocês quiserem ver, tá aqui na descrição. Lá eu posto Minecraft todo dia. E lá não é vídeo de série. São os vídeos... Aleatórios. Onde o vídeo começa e acaba nele mesmo. E tem vários temas. Por exemplo, Minecraft, mas toda vez que eu quebro um bloco, ele duplica. Ou como eu jogo o mapa de inscrito. Ou eu jogo o mapa do Minecraft de bedrock. Enfim. São temas infinitos e variados. Deixa eu soltar o villager aqui ó. Tá lento. Enfim. E é por isso que na hora da gente montar uma nova série. Eu sugeri a série ser desse jeito. Por causa que eu lembro que é uma série que vocês adoravam. Porque vocês conseguiam ver a gente jogando mais. Conseguiam ver as nossas conversas entre eu e os outros participantes melhor. E eu honestamente adorava produzir. Era muito legal gravar DriftCraft. Então eu quis montar essa série baseada nisso. Na real, vamos dar um papo que o primeiro modpack que montou nem fui eu. Foi o Apu. Aí quando a série deu aquele problema que eu falei pra vocês que nós resetou. A gente montou, tipo, literalmente todos os participantes da série montamos na mesma cal junto o modpack. Daí agora tá dando certo, eu acho. Espero. Tomara. Uh, que da hora. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui porque pode ter bastante coisa legal. Ó, mas uma coisa que eu acho que é muito importante eu falar. Porque eu sei que é uma coisa que vocês podem estar se perguntando. Porque vocês me mandam mensagem perguntando isso. É se... Eu tô bem. Primeiro de tudo. Obrigado do fundo do coração por se preocupar. Vocês não têm ideia o quão eu sou feliz por ter vocês na minha vida. Do fundo do coração, muito obrigado mesmo. Vocês são, tipo, assim, os melhores amigos que eu podia ter na minha vida. Todo mundo que comenta, se preocupa ou se... Obrigado de verdade mesmo. Eu tô até tímido de falar. E a segunda coisa é que, sim, eu tô bem. Nesse tempo que eu fiquei meio sumido, eu simplesmente tentei descansar, gravar outros tipos de vídeo de Minecraft e joguei muito videogame. Eu até zerei um jogo que o nome é Luigi Mansion, que foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Eu recomendo muito, é bem legal. Oba! Oba! Você tem comida? Tenho. Quer comprar um pack de pão? Um pack? Um pack inteiro, só pra você. Ai, eu quero quanto? Peraí, peraí, quanto que a gente começou mesmo? A gente começou com 1.412, né? 1.412. Não, 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 1.412. Você já ganhou 40 conto? Não, não, eu tava... É só que... Quanto que você quer? Eu acho que 100 conto é muito caro, né? Então, 50, tá bom? 50? É, amizade. Eu vou te dar um item brinde, mas você vai ter que usar na minha frente. Eu acho que você tem que botar no inventário, na Castei Bão, nota de cima. Aham, aham, consegui. Oi, foi. Toma. Tamanho da nota. Tá, um pack de pão e o item. Caraca. Você vai ter que usar o item ali pra nós ver. A bomba? Eu só achei no baú, eu não sei o que faz. Joga ali, joga ali, vamos ver. Que porcaria, né, mano? Nossa, pelo amor de Deus. Esperava mais, esperava mais. Não, 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 eu fiquei até desgostoso agora, mano. Acho que eu vou explorar essa vila. Você conseguiu um pack de pão aqui na vila, né? Na real, não. Eu peguei numa casa lá longe. Eu roubei um telhado de uma casa. Ah, faz sentido, faz sentido. Bom, mas eu vou explorar essa vila, viu? Essa aqui, essa aqui é boa, viu? Fica bem, tá, cara? Pelo amor de Deus. Fechou, você também, valeu. Fizemos uma venda. Legal, gostei. Enfim, eu acho que eu já falei tudo que eu queria e eu precisava falar pra vocês sobre a parte pessoal da minha vida. Eu acho que era o certo a fazer. Porque quando um amigo seu tá mal, é legal ele contar pra você o que tá passando. E como vocês são meus parças, eu acho que eu devia essa satisfação pra vocês. Agora, vamos falar um pouco sobre essa série aqui, algumas coisas que eu queria falar. Eu já falei sobre os itens que eu quero fazer, né? Eu queria falar também sobre a minha megabase. Que não vai ser agora que vai ser feita. Porque eu queria saber a opinião de vocês pra minha megabase. Eu já fiz castelo e árvore gigante. Dessa vez, eu queria fazer algo diferente. Porém, eu quero que a minha base final seja lá no Aether. Eu quero dominar aquela dimensão pra mim. Porque como alguns de vocês sabem, a Aether é meu mod favorito do Minecraft. Porém, como eu falei, eu não quero fazer árvore e nem castelo. Então, comentem ideias de tipos de base que eu posso fazer lá. Se for algo simples, eu posso eu mesmo fazer. Mas se for algo complexo, eu posso contratar algum construtor pra fazer pra gente. Daí a gente vai lá e reconstrói, sabe? Então, podem comentar a melhor ideia de que vocês tiverem aí. Aí, se alguém dá uma ideia que você gostar, lembra, dá joinha no comentário. Em vez de comentar várias vezes a mesma coisa, se vocês tiverem joinha em algum comentário, ele aparece mais vezes pra mim. Assim, ó, não é reclamando, mas se achasse uma mega caverna aqui pra poder começar a minerar, ia ser bom, né? Opa, opa. Acabei de comer isso aqui, né? Eu achei esse portal aqui. Vamos ver se tem alguma coisa legal. Dormente. Caraca! Ué? A picareta tem fortuna 2, toque suave? Qual dos dois que vai funcionar? O toque suave. Gostei, vou guardar. Diferente, né? Enfim, eu tava pensando aqui, até parei um pouquinho de gravar pra pensar. E eu acho que eu falei tudo o que eu precisava. Só faltou uma coisa. Se você tá animado pra Minecraft, não esquece. Se inscreve e ativa o sininho pra não perder os vídeos. E deixa o gostei pra apoiar a série. É muito importante. Os vídeos vão ser gigantes, como eu falei anteriormente, né? Vai ser vídeo de 30, 40, 50 minutos, uma hora. E eles vão sair na média de 2 a 4 vídeos por semana. Sempre às 6 horas da tarde, de preferência. Tá, mas agora falando sério, eu só queria achar uma caverna. Eu juro pra vocês. Eu só queria achar uma unidade de caverna. Meu Deus, cara. Ó, eu acho que eu já comentei, mas eu deixei o mente responsável por escolher o local que vai ser a nossa base inicial. No caso, a minha base inicial. Porém, eu não sei onde que é, mas eu sei que o mente tá por aqui. Então, vamos tentar encontrar ele e vamos pedir pra ele levar a gente pra lá. Aí vai que perto da nossa base e já acha a caverna. Ó, já achei um carvãozinho. Tome. Esse mod de minera rápido vai ajudar muito. Ele saiu! Uh, achei uma caverna boa aqui, hein? Deixa eu só ver quem que tá aqui. Vamos dar um oi. LGJ. Que susto! E aí, é bom? Bão, bom, bom. Só item diferente? Que isso? Comida. Eu tenho de peixe. De peixe não, de coelho. Tu tem metista? Não. Tu tem bloco de metista? Para de correr! Me dá um bloco de metista! Eu não tenho bloco, eu só tenho duas. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Mas eu também tenho, amigo. Mas eu só tenho dois. Ah, então tá bom, então. Fica bem, viu? Ô, Deus abençoe, viu? Cadê o mente? Ele subiu lá pro torre. Mentirosa, ele nem tá no servidor. Mas ele tinha subido lá pra torre. Ah, então tá bom, então. Valeu. Ó! Ih, ela tava certa! Olha ali, ó! Ah, o mente deslogou e fugiu pra longe. Ô, mente! Ô, LG! Tá perdido? Pelo amor de Deus, tô não. Tô, tô te procurando. Hum, pra quê? O que você precisa? Primeiro, só. Hum, comida é bom. Então, é o seguinte. Eu... Lembra que você escolheu onde você vai morar e onde eu vou morar? Sim, eu escolhi. Vai ser basicamente... Não sei qual lado é. Me leva lá. Fazendo essa floresta. Me leva lá, não sei onde eu moro. Sério? Me leva lá, por favor. Então me acompanha. Só tá meio complicado a situação aqui na montanha. Vem comigo. Bele. Bora, LG! É atrás da montanha. Aham. Então, mente, você escolheu um lugar bom, né? Pelo amor de Deus. Ah, eu acho que você vai gostar. Pelo menos eu achei um lugar bem pacífico. E, teoricamente, é bem fofo e bonito. É no meio da Sakura, mas não aqui. No caso, a cerejeira pra lá tem um espaço bem legal. Tá, vamos pra lá. Eu tô gostando, né? Pelo amor de Deus, eu gosto de lugar bonito. Ah, você sabe que eu escolher lugar Japão é comigo, né? É que pra quem não sabe, o mente é japonês, gente. Delegar essas coisas que são mais japonês. Chegamos, é aqui, LG. Ah, cadê? Uh... Ah, foto que eu te mandei é daquele lugar. Eu vou morar pra aquela montanha ali. Posso ser em cima dessa montanha aqui de pedra? Pode ser, pode ser. Tá, e o seu é naquela montanha de neve ali? Aham. Ô, mãe, tem uma notícia muito boa pra te dar. Qual? Nós é vizinho. E você sabe que toda série, eu pego o item do bom dos meus vizinhos, né? Ah, você eu deixo. Tá, eu deixo. Bom, aqui é nossa casa. Que da hora, mini raposa azul. Boa tarde. Tá, vamos deixar uma cama aqui só pra marcar o meu spawn point. Vai ser útil? Não sei. Mas pelo menos temos a nossa casa marcada. Agora, vamos começar a dar a nossa pequena evoluída. Porque, como eu falei pra vocês, eu tenho uma lista de itens pra fazer. E eu acho que eu acabei de achar a caverna que ela vai usar. Deixa eu dar uma volta aqui só, porque eu não sei quanto tempo eu vou minerar. Então, o ideal seria eu não gastar toda a comida que eu tenho pra recuperar a vida. Vamos começar pegando esse pouco ferro que tem aqui. Agora vem de novo aqui, ó. E pega a fornalha. Já coloca pra esquentar tudo bonitinho. Pega a bancada de trabalho. Deixa eu aproveitar, transformar essas pepitas tudo em ferro aqui. Tá, eu já tenho um machado, então vai precisar de uma pá e uma picareta. Juntando tudo isso... Pera aí, deixa eu arrumar primeiro o machado, né? E juntando tudo isso, a gente vai ter uma Iron Paxel. E pra quem não conhece, é literalmente três em um. É uma picareta com machado com pá. E por ser três ferramentas de ferro, é um pouquinho mais rápido que uma ferramenta de ferro normal. O que é ótimo. Deixa esse resto aqui esquentar, porque vai que a gente faz uma armadura ou sei lá. Aí hoje eu vou tentar evoluir a minha também, pra nível diamante. Vou precisar de sete diamantes só. Vamos lá, botinha de ferro pra tomar menos dano. E esses quatro aqui não dá pra fazer nada. Então já vamos quebrar e depois nós ver isso. Ah, na real, dá pra fazer um balde, né? Volta um cão arrependido. É que o balde é muito bom, sério. Vale a pena fazer. Olha os inimigos ali, ó. Pensando nos inimigos, vamos aproveitar também pra fazer um escudo. Nunca se sabe, né? Afinal, não dá pra ser o lajota PVP se não estiver pronto pro PVP. Enquanto tá esquentando, eu vou aproveitar aqui também pra pegar um item que eu tô precisando. Urgente. Flor azul, flor vermelha e flor amarela. Junto essas duas aqui pra fazer roxo. Pega a nossa mochila. Deixa eu fazer mais um roxo aqui, só por precaução. Mais um amarelo. Aí a gente vai voltar lá na bancada de trabalho agora. E com isso, a gente vai tá mudando a cor da nossa mochila. E vamos deixar roxo com amarelo. Uma combinação da hora. Ó, assim, ó. Ó, dá um liga na mochila agora, como ficou mais bonita. Aham, aham. E já deu tempo das coisas esquentarem. A gente pode fazer um balde. Vamos pegar essa água aqui. Pode parecer ou não, mas só com isso daqui a gente já tá pronto pra começar a nossa aventura aqui. Ó, esqueleto como vem. Tome, tome. Tá, eu tenho que achar o caminho que a caverna desça ao máximo possível. Porque eu não sei se vocês viram ali, ó. Eu não sei se vocês prestaram atenção quando eu mostrei o craft da armadura. Mas essa armadura aqui é cara. Mas só a bota dela vai usar oito diamante e dezoito blocos de ouro. Tá doido. O bom é que já tem na mochila antes da gente começar a minerar. É que conforme a gente for minerando, a gente vai pegando mais ferro, vai pegando ouro, vai pegando etc. Ah, essa caverna aqui acaba aqui. Vamos ter que ir pra outra. A gente já vai poder também evoluir a mochila, o que vai fazer caber mais itens nela. Então a gente vai tá ganhando de todos os lados. Melhorando a armadura, melhorando a mochila, melhorando a picareta. E vamos ter o que comer. Na verdade, a gente já tem o que comer. Deixa eu pegar minha carteira aqui também, por sinal. E vamos carregar nossa besta aqui. Tá, agora eu preciso achar outra caverna. Bom, se aqui não tiver, eu não sei onde vai ter. Acho que eu vou vir por ali, ó. Será que dá pra pular ali na água? Prato. Efeito sonoro. Vamos subir por aqui, ó. Vai ter uma... Uma... Aham, aham. É, ele ia ficar mais fácil. Aqui é uma caverna da água, então vai ser ruim. E ali tem um mob que eu não tenho como enfrentar. Então vai ser ruim também. Para de fazer barulho, Zé. Me deixa em paz. Ó, aqui parece um lugar bom. Eu aqui é bom sim, ó. Pega um pouquinho de ferro. Ó, tem um bicho diferente aqui, né? Que mob é esse? Isso aqui é um creeper? É, estamos na caverna. E agora que tudo começa. Eu tenho que conseguir achar ouro e diamante. Deixa eu ver se eu preciso de redstone. Ó, vou precisar de dois blocos de redstone pro peitoral. Ah, já foi. Ó, achei um spawner de zumbi ali. Vamos ver se tem algum item raro lá de dentro. Para aí, ele cessa, cara. Cessa, cara. Cessa, cara. Cessa, cara. Tá, quebrei o spawner porque, sei lá, achei que era uma boa. E vamos ver os baús. Uou. Eficiência 4, remendo inquebrável 3. Vou levar. E fortuna 2, eficiência inquebrável. Bom, temos uma picadinha pra hora de quebrar os diamantes. O resto é meio inútil. E aqui? Massa dourada. Olho do fim. Não quero ir pro fim por enquanto. Tô de boa. E um anel que me dá imunidade é veneno. Deixa eu equipar ele. Foi? Foi. E ó, tem um coelho na minha cabeça agora. Bom, tem várias coisas que normalmente a gente não ia levar. Mas, eu vou aproveitar que eu tenho essa mochila aqui. Que eu não pretendo usar pra nada. E tudo que for tralha, eu vou levando aqui. Aí, pelo menos, vai caber mais item no meu inventário. Tá bom. Essa parte a gente já terminou de explorar. Agora, aqui tem uma descida. Ali tem item bom. E ali tem coisa difícil. Vamos ver. Vou levar essa cama caso necessário. Balzinho com nada. Barril com luva e carvão. Equipei a luva e guardei o carvão. Na real, eu vou aproveitar pra deixar esquentando os ferros. Vamos completar nossa armadura. Finalmente, terminou. Agora, passa a calça. O capacete. E o meu maior medo é ter esperado anos pra esquentar esses ferros. E, do nada, o primeiro bloco que eu quebrar é achar um pack de diamante. Mas, vamos concordar que isso nunca vai acontecer. Tá, vamos descer aqui. Tentar fazer o MLG. Toma. Tá, aqui tá cheio de sensores cookie. Mas, pelo que eu tô vendo, não tem aquele negócio que faz o ar de nascer. Então, tá de boa. Mas, vamos quebrar mesmo assim, né? Como vocês sabem, agora, aqui, nós estamos à procura de algumas coisas. Como diamantes e ouro. Então, no caso, eu vou aproveitar que eu tô com uma picareta boa. Pera aí. Ó, sabe esse mod de minerar aqui? Se eu quebrar agora, ele vai quebrar tudo. Mas, dá pra mudar. Ó, eu tô no shapeless, que é minerar qualquer local em 64 blocos. Túnel de mineração pra baixo. Eu acho que eu vou usar esse de mineração pra baixo. Porque daí a gente pode chegar numa esquemada melhor. Funcionou? Funcionou. Ó, caraca. Ó, nossa. Deve pensar que eu teria que gastar mó tempão minerando. Eu só, 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 só usei o cérebro aqui, tá ali. Ó, de novo. Tem mais um. Ó, diamante. Ó, diamante. Calma aí. Ó, picareta de fortuna 2 agora. Pesa boa, hein? Já temos 16 diamantes. Já dá pra fazer o capacete. O peitoral. Não vai dar pra fazer tudo, não. Mas, já dá pra fazer o seguinte, ó. Ó, pega aqui, ó. Gravetos. Machado. Picareta. Pá. E pronto. Pá que seu de diamante. Terminamos mais um objetivo de hoje. Tá, estamos nessa esquemada baixa agora. Agora é só minerar assim, olha. A cada dois blocos que eu quebro, ele vai quebrando a salinha. Ó, quebra aqui, quebra aqui. E logo mais, a gente vai ter feito um túnel gigantesco. Ó, até achei o Arcane Debris. Que é tipo uma naderita, mas pra ser sincero, é ruim. Opa, achamos uma caverna. Vamos explorar ela aqui no chão, né? Evitar problemas. Mas tem que valorizar, porque essa caverna é bem melhor do que minerar em liga reta, né? Porque na caverna a gente pode andar e olhar o que tem à volta. Olha esse modo aqui da picareta, que da hora. Vamos usar esse aqui. Esse aqui tá da hora. Ih, quebrou. Vamos usar de diamante agora, né? Que ela é boa. Agora eu uso essa aqui, ó. Fortuna, 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 fortuna. E com isso, temos 22 diamantes. Que é um número consideravelmente bom. A gente ainda vai procurar mais. Só que eu tenho que aproveitar e pegar ouro também. Olha, mais. Ó, ouro eu vou precisar de 2, 3, 4, 5. 5 blocos e 2 unidades. Então, 45, 47 ouros. Vamos ver se a gente acha mais por aí, né? Mas sempre também existe um mundo que a gente procura por cavernas ou portais abandonados e vai pegando bloco de ouro. Ou pode ir pro neve. Eu também preciso achar um giodo diametista. Tem um bicho aí, ó. Pera aí, cara. Tome, tome. Pera aí. Para de matar. Vai pra lá. Para! Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. É melhor. Ah, tinha um ouro ali que eu vou pegar. Mas eu tenho 9 ouro. Já tem um bloco de ouro. Não tem aqui nada. Bauzito com. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E esse bom é falso. Calma. Esse bom vai dropar alguma relíquia para que isso não dê certo. Gigi, foi, 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 foi. Essa relíquia faz o quê? Aqua Dash. Permite que a pessoa que estiver usando possa andar em cima de fluidos quando estiver correndo. Será que na lava também funciona? É uma boa pergunta, né? Uh, ó, mais uma. Tá vendo? Se mexeram? Ah, mas aí você pulou na fogueira. Você não se ajudou aí, né, cara? Foi. O que isso aqui faz? Snowshoes. É para dar na lava esse aqui, não tem segredo, não. Aí ali tem alguma coisa, a gente já vai ali. É só olhar o que tem para cá, nada, tá bom? Vamos comer, então vamos trocar o fome. E vamos naquele local, provavelmente, suspeito. Será que esse lugarzinho está com uma vibe de que eu vou morrer. Ih, não dá para quebrar? Pô, se não dá para quebrar, significa que o local é perigoso. Eu vou fazer o seguinte. Vamos salvar esse local aqui, ó. Mas vamos vir aqui outro dia. O que é que eu ensino? Deixa eu ver. Tá, aqui é a dungeon do Eidolon. Aqui é da hora. Aqui é pelo spawner. Boa. Caraca, para de bater com a feitiço. Homem. Você também, toma. A batalha mais inteligente é aquela que você se ganha com o cérebro. Nossa, toma essa frase aí. Inspiradora. Ô, ouro. Mano, uma dungeon do Eidolon com uma dungeon normal, com uma dungeon warden, uma mina abandonada, tudo em uma só. Ó, mais uma botinha especial. Essa aqui, a gente, conforme a gente anda na grama, a gente para de sentir fome. Ó, mas esse cara aqui só ataca a gente atacar, né? Então vamos deixar ele em paz. Bom, não tinha tanta coisa interessante nessa mina, então vamos voltar a descer. Porque como vocês sabem, eu tenho meus objetivos aqui nessa mineração. Eu quero pegar mais diamante, achar o diodo diametista e achar mais ouro. Boa tarde. Vamos nessa trepa aí. Um ouro, mais diamante. Tô me perguntando aqui, por que tem tanto lugar de warden aqui, será? Tem muito? Pelo amor de Deus. Ó o warden querendo nascer aí, ó. Não vai nascer não, cara. Eu tô saindo de perto já. Eita, pois é, né? E agora? Tá, tô numa caverna possivelmente muito perigosa, porque ali e ali nasce warden. Mas vamos passar tranquilo aqui, fingindo que tá tudo bem, né? Contanto que no spawn 12 mobs agora e começa a fazer barulho, tá tudo certo. Tá, me afastei um pouquinho. Vamos dar uma mandada por aqui, ver o que a gente acha. Ó, ali tem um spawner. Aquele bicho, ele é perigoso. Tá, vamos dividir meu plano por parte. Primeira parte do plano. Sobreviver. Segunda parte do plano. Quebrar ali, pegar o item daqui e entrar ali e tomar cuidado com aquilo ali. É o plano de algumas partes. Mas vai dar certo, eu acho. Tomara. Pronto. Aqui deu certo. Boa, foi. Tá, vamos ver o baú. Ô, louco. Aí não, passei mó perto pra nada. Tinha um negócio ali também. Vamos dar uma olhada ali? Ó, tá se mexendo. Então vai dropar ele aqui também. Mais uma. E mais uma. Ah, legal. Esse aqui é o aquecedor da picareta. Vai fazer basicamente, quando minerar alguma coisa, ela já esquentar automaticamente. Por exemplo... Sei lá, essa pedra aqui. Ó, é esquentou. Ou não? Acho que não. Ali, o ouro. O ouro vai ser um bom exemplo. Ó, vou quebrar o ouro. E vai vir esquentado. Mas a fortuna por onde pegada aí? Tô achando que sim, hein? Ah não, a fortuna continua pegando. Boa. Mais ouro, boa. Eu acho que é um bom momento pra gente parar e esquentar os itens e dar uma organizada a ver se a gente já tá bem nas coisas. Um capacete de diamante. Um peitoral. Dois blocos de redstone. Uma calça. E duas botas. Tá bom, vamos começar pelo capacete da nossa armadura. Capacete. Deixa eu pegar minhas linhas aqui, olha. Agora, peitoral. Falta uma linha e dois corantes vermelhos. Linha aqui eu não tenho. E corante vermelho? Ah, não. Mas se eu pegar minha mochila, eu tenho ametista. E com nove ametistas... Ué, não dá pra fazer bloco de ametista? Ah, dá, é com quatro. Ok. Eu pego um bloco de ametista e junto a esses quatro pedras, eu vou ter uma hearthstone. Ela a gente já fala sobre, mas ela vai ser importante. Confia em mim. Ó, mais um bloco de ouro. Mistura tudo aqui. Temos a bota e só falta a calça, como vocês estão vendo. E a calça nenhuma eu não vou usar, então depois vai esquentar. É usar a nossa hearthstone. E como vocês estão vendo, ela carrega um tempinho. E quando termina de carregar... Ela teleporta a gente pro nosso spawn. Lembra que eu marquei aqui? Agora aqui as coisas são diferentes. Porque a gente vai pegar essa flor aqui estranha. Vai colocá-la aqui, vai virar dois. E temos dois corantes vermelhos já. E a gente só precisa achar uma unidade de linha agora. Porque naquela caverna ali vai ser fácil. Com certeza vai ter uma aranha ali. Tá bom, essa caverna aqui, pelo que eu vi da outra vez, ela tinha uns mob meio insano de lutar. Então vamos torcer pra achar rapidão a aranha. Derrotar ela e vamos sair daqui o quanto antes. Boa tarde, galera. Tem uma aranha no grupo? Oh, uma unidade de aranha eu não ia pedir muito. Pelo amor de Deus. Ah! Não? Tá, se aqui não tem, deixa eu ir pra aquele canto ali ver se tem. Pô, não é possível que numa caverna tão gigante não vai ter uma. Olha que legal. Acabei de lembrar que a gente pode correr pela água. Eu tava correndo, assim, eu caí, sei lá. Não sei, foi do nada, sabe? Eu só caí na água e comecei a correr. Eu lembrei que eu tinha um item. Agora eu tô correndo aqui de boinha. Só esperando achar uma linha. Ó, tem um pássaro que voa ali. Toma cuidado. Ó, achei um portão abandonado. E nele tem várias naves. Mas achei que era legal mostrar. Mano, não é possível que eu tô vendo dois lagartos, crocodilos, se abraçando no meio do lago, mas não acho uma aranha. Ou uma linha. Bom, eu cheguei até o final do mundo e não tem nada. Eu vou fazer o seguinte. Mandei um nome, por favor. Vamos voltar pra casa que é um terreno limpo. E lá a gente vai tentar achar aranha. Ó, já nasceu o esqueleto. Vamos continuar andando e logo, logo a gente vai ver uma aranha. Aranha? Árvore. Alô? Tem aranha no grupo? Meu Deus, que bicho que é aquele? Que isso? Má, a cabeça do bicho me seguindo. Ainda bem que eu decidi correr. E nada de aranha. Deixa eu só realhar esses baús aqui. Vai que eu deixei pra trás. Ha, GG, boa. Significa então que agora a gente faz a calça e terminamos a nossa armadura. Mano, o bicho ainda tá atrás de mim a 30 mil blocos, cara. Que que é isso? Olha isso. O corpo do bicho ali. Ah, doido. Bom, deixa aqui pra minha armadura nova. E agora que estamos em casa, deixa eu tirar esses matos aqui, porque a gente vai ver a nossa armadura nova. O mod de ocultar itens tá um pouquinho bugado. Então, eu vou ter que tirar meus itens extras, pra vocês poderem ver. Agora sim, dá um ligue na nossa armadura. Ô, pra falar, da hora, né? E olha o nível da barra de proteção dela. Faz a proteção inteira normal e mais um pouco. Então, ela é melhor que diamante já. E vamos combinar que é ótimo. E olha o mentirinho, ó. Vamos ver o que ele acha da minha armadura nova? Ô, mente. Ô, LG, já tá aprontando as coisas por aqui? Ó, a minha armadura. Uh, tá chique, tá chique. Tem até... Tá da hora, né? Eu não sei o que que é, mas é uns olhos voando. Bonito. Eu também não sei o que é não, mas... Não sei o que é, mas é mó da hora, né? Eu acho que é aquele tigre ali, viu? Eu não sei se... Morde, morde isso aí. Não sei, será que dá pra familiar ele? Vamos ser pa... Não, não, não. Agora você passa. Ele tá me mordando. Eu não consigo andar. Não, 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 sou crilhuzão. Esse não sou crilhuzão, esqueci a espada. LG, socorro. Não pode. Não pode. Ajuda aí. Ajuda aí. Não pode, não pode machucar os animais. Socorro. Pega ele. Não, não, não. Mente. O tigre ficou invisível na minha frente. Mente, ele voltou. Pelo amor de Deus. Calma, eu quero ver, não corre tão longe. É um OILG. Eu vi. Você deixou. Médic, não põe a machucar os animais. Cadê você, Mente? Voltei pra casa. Tá vendo o seu corpo? Vou ter que voltar aí. Mente, você é adepto do ditado achado não é roubado e quem perdeu é relaxado? Você não achou meu corpo, não. Eu tô, eu sei agilitado, não tá perdido, não. Tá bom. Então, mas tem uma notícia pra você, cara. Qual notícia? Existe um tigre camperando o teu corpo. Ó, o corpo do Mente aqui e o tigre aqui. Não, e você tá falando isso aí, nem falando nada pra ajudar, trai o tigre pra longe, nada, né? O Mente tá vindo daqui, ó. Eu tô assistindo. Ah, muito bom. É react da vida real, né? Você quer que eu ajude? Você não falou? Eu quero ajuda, eu pedi ajuda, você não ajudou? Em nenhum momento você pediu ajuda. Pelo amor de Deus, Mente. Tá, eu vou ajudar, eu vou ajudar, beleza? Eu tô só pegando uns itens aqui que eu achei na Dungeon. Tá, eu vou recuperar, não tô vendo o tigre não, é minha chance. Pera aí, calma aí, tô pegando uma itens aqui, eu quero olhar você fazendo esse negocinho aí, calma aí. Cadê, cadê? Vai lá, vai lá pegar. Vamos lá, tá aqui meu cristal. Pronto, pegou meus itens. Gatinho fofinho, gatinho fofinho, gatinho fofinho. Ele dormiu, Mente. Nossa, que sorte que você teve. Pô, cadê você, LG? Sai daí de perto. Aqui, ó. Eu tenho até você. Mas então... Voltando, ó, sua água tá aqui, ó. Ah, não, eu não gostei dessa brincadeira com tigre não. Enfim, é muito legal isso daí, isso tá de armadura. Minha armadura, hein, gostou? Pô, sua, mó da hora também, eu gostei, mó vibes. É, não adiantou muito contra o tigre não, viu? É, beleza. A sua dá quantos de defesa? A minha dá uma barrinha de ferro inteira e um quadradinho de cobre. A minha dá quase uma inteira, não é uma inteira completa. Mas é boa também, é boa também. É, ajuda. Bom, LG, fora isso aí, eu tô prestes a começar a planejar minha casa ali na montanha. Que tal você fazer logo a sua casa, não? Então, eu tava falando isso com o pessoal, eu quero fazer minha casa. Isso aqui, eu não sei como vou fazer minha casa. O que você acha? É o que sempre eu digo pra você, faz algo que é a sua cara. Com bacinha na minha cara? Ah, o que é a sua cara? Pense em algo que combine com você. Fora isso daí, ó. A minha cara, né? Eu vou deixar o tigre pra você, tá? Eu vou deixar o tigre pra você e faz algo que é a sua cara. Eu tô indo embora. Beleza, mente, fica bem, viu? Fica bem, tá? Toma que o tigre não te coma, viu? Tá de boa, vou fazer aquela pokebola lá, daí eu vou colocar ele na sua casa. Vou fazer agora. Não, 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 não. De fato, o mente me deu algumas ideias de como fazer minha casa. E aí, parça, de boa? Fica aí, fiquei tranquilo. Quer saber? Quer saber? Como tem sempre várias pessoas morando aqui perto, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou ficar aqui de boa. Vou colocar uma tochinha até pela minha segurança. Você que tá assistindo vai clicar no vídeo que tá na tela agora. E logo mais a gente volta com o segundo episódio dessa série. Provavelmente depois de amanhã. Então, ativa o sininho e aqui na descrição vai ter a playlist completa, viu? Tchau!